Boa, rapaziada. Bom dia aí pra todo mundo. Entela pra vocês o que eu queria e o que você também queria. Lucas, André e Fábio estão relacionados pro jogo de hoje contra Afogados, jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. E já passando aqui o retrospecto pra vocês do mês de janeiro, tá? O Sport fez seis jogos, cinco vitórias e um empate contra o Maguari Ali, 14 gols marcados e os artilheiros do mês. Edinho fez três gols, Wanderson e Gabriel Santos, dois gols marcados, tá? O maior garçom, o maior assistente, Luciano Juba, com cinco assistências distribuídas, tá? E a maior goleada, 6x1 contra o Belo Jardim. E aí a gente já passa pra alincar a respeito da tabela do Campeonato Pernambucano e pra falar que o Sport está num momento perfeito pra colocar cada vez mais essa garota da base, no caso de Lucas André, no caso de Fábio, no caso de Paulinho, no caso de Pedro Martins, no caso de Denival, Chico, Renzo, você, Everton também. Então o Sport, ele termina o mês de janeiro de forma perfeita, ok? Que o perfeito seriam seis vitórias. Mas eu vou ser bem sinceros, a última vez que o Sport conseguiu fazer uma campanha de seis vitórias nos seis primeiros jogos da temporada foi em 2009 que o Sport ganhou ali a Copa do Brasil em 2008 e em 2009 o Sport ia jogar a Libertadores. Então, analisando todo um contexto, foi um mês perfeito em termos de resultados. E óbvio, a partir de agora, como eu coloquei na arte ali pra vocês, o Sport fez seis partidas no mês de janeiro. A partir de agora, o Sport não vai fazer mais seis jogos não, tá? Vai ser muito mais do que seis jogos, ó. Hoje é contra o Afogados, domingo contra o Campinense. Depois vem o Porto lá no Lacerdão, fora de casa, na quarta-feira. Tem o Náutico, tem Ceará, tem Santa, tem Bahia, tem Caruaru City. Então, assim, aqui eu já citei, ó. Dois, quatro, seis, sete, são oito jogos. Então, assim, a gente nesse mês vai ter dois jogos a mais em relação ao mês anterior e naturalmente vai ter um desgaste maior dos atletas. E detalhe, o nível de dificuldade dos jogos vai ser muito maior, né, gente? Porque a gente vai enfrentar Náutico, vai enfrentar Ceará, vai enfrentar Santa Cruz, vai enfrentar Bahia. Vários e vários clássicos que a gente vai ter ali. Vai ter uma sequência de quatro jogos consecutivos só de clássicos. Entre clássicos aqui do estado e clássicos regionais também. Ó, detalhe pro jogo de hoje, rapaziada. Eu vinha falando pra vocês a todo momento. Cara, essa garota daqui voltou da Copinha, eles têm que estar relacionados já pro jogo, cara. Lucas, André e Fábio têm que ser relacionados no jogo de hoje. Eu falei isso no último pós-jogo, no jogo contra o Retro ali. Que a gente venceu, o jogo difícil, o jogo duro. E que eu nem pesei tanto a mão na análise do desempenho em si. Até porque a gente criou ali pelo menos duas, três chances pra fazer o gol. E a gente mereceu ganhar. E eu sabia que o Retro seria um jogo dificílimo. A gente vê, gente. O time do Retro, ele é mais bem organizado do que o ABC, que está na Série B. E nos primeiros 30 minutos, quis buscar a vitória também. Então, ganhar do Retro é difícil. Então, não pesei muito a mão na análise do desempenho, muito não. Era mais na análise de alterações. E ali, algumas atuações individuais de modo geral. Sobre o jogo de hoje, mais uma vez. Me agrada demais, Lucas, André e Fábio. Serem relacionados pro jogo de hoje. E aí, a gente já vai cobrar, né? Naturalmente, a gente já vai pedir. Se relacionou, coloca pra jogar. Nem que seja durante 10, 15 minutos. Beleza. É a primeira vez dos caras no profissional. Beleza, natural. Ter ali 10, 15 minutinhos. Beleza. Hoje, eu não critico, não. Muito pelo contrário. Eu vou exaltar se o Sport colocasse... Se Anderson Moreira colocar Lucas, André e Fábio pra jogar 15, 20 minutos. E aí, a gente volta mais uma vez pra compartilhar a tabela. Olha, o jogo de hoje não é... De longe, não é mais importante do que o jogo do próximo domingo contra o Campinense. Porque o jogo contra o Campinense, a gente tem que pontuar, a gente tem que ganhar. Hoje não. Hoje, se a gente empatar, não vai ser o fim do mundo. Não vai ser uma grande diferença em cima de Anderson Moreira. Por quê? A gente continua na liderança e pode até ampliar essa diferença pro Retro. E o Náutico já jogou na rodada. A gente já tem 4 pontos a mais do que o Náutico em relação aí no Pernambucano, né? Então, a gente já tá tranquilo em relação à tabela do Pernambucano e garantir essa vaga no G2. Vai ser nossa essa vaga no G2 e a gente vai se lidando do Pernambucano por enquanto. Então, hoje é um jogo pra Anderson Moreira colocar todos os bancários, todos, tá? Sem exceção, Denival, Renzo, Chico, Everton. Aí, beleza, Cariús. Aí, volante, Pedro, Martim, João, Igor. Jorginho, pra dar mais sequência, ele é titular, mas tem que continuar com ele pra dar sequência. Na ponta esquerda, Paulinho. Na direita, Facundo. Ou se ele quiser colocar a Vanderson, enfim. Aí, pode haver uma mestre ali. E Gabriel Santos, de centro-avante. Segundo tempo, Lucas André entra, Fábio entra. Pra mim, isso seria o mundo ideal, tá? Assim, a gente vai se aprofundar mais sobre isso na live do pré-jogo, tá? Aqui no canal principal, 5 da tarde. Cola aqui no canal principal, que a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso. Live do intervalo no canal reserva. Eu vou deixar o link fixado nos comentários e também tá na descrição. E o pós-jogo também aqui no canal principal. E acho que o esporte tem tudo aí pra vencer mais um jogo. Então, mês de janeiro muito produtivo, que dá uma sensação de instabilidade e tranquilidade pro grupo, de uma maneira geral. E pro trabalho de Anderson Moreira também. Então, mês de janeiro concluído com sucesso. Perfeito até o momento, tá? Agora, vamos passar pra notícias do Mercado na Bola. Mikael, nosso queridíssimo Mikagol. Inter anuncia a rescisão de contrato com o Mikael, centroavante de 23 anos. Sequer foi relacionado para os jogos do gauchão. E tá aí todo o retrospecto de Mikael no Internacional. Seis meses e apenas dez minutos jogados. Ou seja, é muito pouco, gente. Beleza que teve a questão do jogador não se cuidar muito bem com a questão do peso. E ele passou um período ali se recondicionando fisicamente pra perder peso e pra melhorar o condicionamento físico. Beleza. Mas assim, seis meses, tu dar dez minutos pro cara é muito pouco. E no gauchão, tu nem relacionar o cara também é muito pouco. E aí muita gente perguntou, pô, será que o esporte pode fazer a vestida? Yuri Romão, palavras dele, tá? A situação financeira do clube não dá nem pra fazer sondagem. E foi o que eu falei, cansei, cansei de falar pra vocês aqui em vídeos e em lives. Mikael recebe papo na casa dos 400 mil reais. O esporte não tem quanto de pagar 200, 250? Imagina 400 mil reais. Segundo ponto, como tá em tela aqui pra vocês, ó. Mikael tem mercado na Série A. E eu cansei de falar pra vocês, rapaziada. O América Mineiro, ó, começou a tocar a campanha aqui no condomínio. Ah, vai esperar, jogador. Vou terminar meu vídeo e depois eu atendo. Ó, Mikael tinha espaço na Série A com o América Mineiro. Eu cansei de falar, olha, Fabrício Souza é empresário de Mikael. E onde é que Matheus Gonçalves, o raio, ex-esporte, ex-ceará, foi nesse início de temporada? Pro América Mineiro. Fabrício Souza, empresário dele, conseguiu jogar Matheus Gonçalves pra lá. E eu pensei, Fabrício Souza tá todo momento em Minas Gerais, postando foto lá no estádio do América Mineiro, no Independência e tal. Eu falei, cara, eu tenho convicção. Eu falei lá no grupo dos membros, cara, Mikael vai ser contratado pelo América Mineiro. Minha aposta é essa. E eu cansei de falar isso aqui também em lives e em vídeos. Minha aposta é que ele vá pro América Mineiro. E, de fato, tá havendo a negociação entre América Mineiro, Mikael e o empresário dele. Pra que ele seja contratado aí pelo América Mineiro pra essa temporada. E eu acho que seria uma boa, assim, pra Mikael e pro América Mineiro. É um clube de Série A, tá jogando pré-libertadores. E ali, de fato, ele vai ser ou reserva imediata ou disputando titularidade. No Internacional, ele chegou pra ser o terceiro jogador no banco de reservas. Aí é muito difícil ele ter um grande espaço no Inter e conseguir vingar. Enfim, desejo toda sorte do mundo pra Mikael. E, assim, se ele tiver minutagem, tiver sequência, tem tudo pra ser o titular absoluto do América Mineiro nessa próxima temporada. E vai jogar muita bola, tá? Porque a gente sabe, mesmo ele pesadinho, não sendo 100% físico dele, ele deitou e rolou na Série A de 2021. E começou muito bem em 2022. Então, tem tudo pra ele fazer uma ótima temporada no ano que vem, tá? Nesse ano, melhor dizendo. Bom, rapaziada, vou deixar agora o trechinho do nosso queridíssimo técnico bom, Enderson Moreira, pra falar a respeito do balanço do esporte nessa temporada, tá? Vamos embora. Deixa o like aí que ele deixou ainda, né, pô? Se inscreve no canal e ativa o sino. Tamo junto. E agora eu vou apelar a companhia, tá? Eu acho que a gente conseguiu, assim, bons resultados. Tivemos atuações que foram muito positivas, outras nem tanto. Mas o mais importante é a gente saber que tem muita coisa a ser feita, que esse início realmente é um início muito promissor. Acho que a equipe chegou num nível muito bom pra início de temporada, que a gente possa ter tranquilidade, porque tem muita coisa a ser ajustada. E acho que a sequência de jogos nos permitirá fazer esses ajustes. Os números, eles podem ser tratados de acordo com a leitura de cada um, entendeu? Eu não me apego a isso. Eu acho que a minha preparação é sempre para o próximo jogo. Sei muito bem que a gente vai passar por momentos de dificuldade, que os resultados não vão acontecer. Vai ser muito importante a nossa reação nesses momentos também. Que a gente possa dar um passo à frente e enfrentar essas dificuldades. Então, eu trato com naturalidade, sem nenhum tipo de entusiasmo, com os pés no chão. No campeonato pernambucano, a primeira fase é curta, são jogos só de ida. A gente já chega mais ou menos na metade da competição. O esporte está nesse momento na primeira colocação. E se ficar entre os dois, dá aquela vantagem direta para a semifinal. Até onde o esporte ser positivo? Até onde o esporte pode ter essa vantagem? Até onde o senhor vai tentar explorar essa questão de se manter sempre no topo do pernambucano? Eu acho que uma equipe como o esporte, a briga sempre vai ser pelas primeiras colocações. Então, a gente sabe muito bem da nossa responsabilidade como clube, da grandeza do clube, daquilo que ele tem que buscar. Ainda temos mais da metade da competição ainda pela frente. Então, não tem nenhum tipo de relaxamento. Nem achar que está tudo correndo a mil maravilhas. A gente precisa continuar focado, dedicado e sabendo que essa primeira fase é curta, que a gente precisa buscar os resultados positivos jogando dentro ou fora de casa. Então, acho que é importante esse comportamento, essa forma de pensar. A gente precisa terminar na primeira colocação, terminar entre os dois, para poder ter essa vantagem de não fazer o jogo de quartos de final, já ir diretamente para a semifinal. E esse é o nosso primeiro objetivo. Bom, rapazes, na TV Esportes tu acompanha todo o complemento aí da matéria e o início da temporada do esporte no mês de janeiro. Ó, desempenho tem que melhorar, lógico, mas a gente termina o primeiro mês falando, ó, foi bom, foi ok, ótimo, perfeito. Tem coisas para melhorar? Demais. Desempenho tem que melhorar? Tem. Tem que rodar mais a molecada da base? Com certeza absoluta. Tem que rodar mais o elenco como um todo? Com certeza absoluta. Espero que isso aconteça nesse mês e o esporte termine o mês ali fazendo uma boa campanha, mantendo a estabilidade no Pernambucano. E na Copa do Nordeste a gente sabe que a gente pode perder um jogo ali, aqui, pá, mas, de modo geral, a gente tem que se manter ali no G2, na Copa do Nordeste, tá? Só para deixar um destaque. A campanha que estava ligando aqui ligaram errado, é brincadeira ou não? Tamo junto, rapazes. Dá um abraço aí para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.